Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje galera, a gente está aqui para mais um vídeo no canal Quanto ganha youtubers e a pedida dos inscritos, a gente está aqui para fazer Quanto que está ganhando o YouTube aqui, elas, planeta das gêmeas Então a gente vai estar calculando aqui de acordo com o site do Social Blade Que também é uma plataforma aberta ao público, onde eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas antes de tudo galera, já não esqueça de abaixar aí embaixo nos comentários E já comentar o próximo youtuber que vocês querem ver que eu faço aqui no canal Que eu estou fazendo de acordo com os pedidos, né? De acordo com os pedidos mais antigos, né? E também levando em consideração também os que estão sendo mais pedidos aí pela galera, né? Então no caso, os que estiverem sendo mais pedidos, vai sair antes Levando em consideração também com os que as pessoas pediram já faz algum tempo Mas antes de tudo galera, já quero ir pedindo para vocês também Já deixando o seu dedo no like aí no vídeo, que é muito importante Não esqueça de deixar seu like lá no final do vídeo, já deixa agora já antes de começar Também já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo Porque até o final do ano a gente tem a meta de chegar aí 10 mil inscritos com o canal Falta muito pouco para a gente chegar então, dar essa forcinha, esse empurrão aí Para a gente chegar até 10 mil inscritos até final do ano aí Até chegar na virada do ano, tá? E também já me segue lá no Instagram Lá no Instagram eu sempre posto as novidades, as informações e tudo mais Segue lá que é underline Gustavo YT Então bora aqui para o canal, já vamos aqui em vídeos, né? Vamos ver os vídeos mais recentes do canal Planeta das Gêmeas Primeiro vídeo aqui mais recente Websérie, o concurso, talento em dobro, Planeta das Gêmeas 176 mil visualizações, 6 horas atrás Segundo vídeo aqui mais recente Se morássemos na piscina, Planeta das Gêmeas 426 mil visualizações, 1 dia atrás Terceiro vídeo aqui mais recente Amel brigou com a Mab, Planeta das Gêmeas, websérie, talento em dobro 352 mil visualizações, 2 dias atrás Vamos classificar então agora pelos vídeos aqui mais antigos Para a gente saber qual que foi os primeiros vídeos aí Que foi postado aqui no canal delas, né? Para a gente saber qual que foi o pontapé inicial O start inicial do canal, tá? Primeiro vídeo aqui mais antigo Conhecendo as Gêmeas 3,1 milhões de visualizações 4 anos atrás Segundo vídeo aqui mais antigo Com quem será que eu vou casar? Brincadeira para descobrir 1,6 milhões de visualizações 4 anos atrás Terceiro vídeo aqui mais antigo Desafio do Trabalíngua Será que você consegue falar sem errar? 587 mil visualizações 4 anos atrás Então, como vocês podem ver aí 4 anos atrás Que foi postado aí os primeiros vídeos Aqui do canal delas, tá? Vamos para os vídeos aqui mais populares Para a gente saber qual que foi os vídeos Que tiveram mais acesso Mais visualização E que a galera posteriormente gostou mais Também, tá? Primeiro vídeo aqui mais acessado Dono do meu coração Clipe oficial Planeta das Gêmeas Primeiro vídeo aí com 146 milhões de visualizações 2 anos atrás Segundo vídeo aqui mais acessado A aluna exemplar Clipe oficial Planeta das Gêmeas 140 milhões de visualizações 2 anos atrás Terceiro vídeo aqui mais acessado Do canal todo Rotina da manhã De uma sereia 48 milhões de visualizações 3 anos atrás Então, como vocês podem ver aí Primeiro vídeo aí com 146 milhões de visualizações Segundo vídeo aí com 140 milhões de visualizações E o terceiro vídeo aí com 48 milhões, tá? São vídeos que tiveram bastante acesso Bastante visualizações E que a galera gostou demais mesmo Já vamos aqui pro Social Blade Já deixei aberto aqui Com o canal delas aberto Aqui no site Social Blade Lembrando que o site do Social Blade É uma plataforma aberta ao público Onde todo mundo tem acesso Pode vir aqui consultar visualizações Inscritos Estimativas de ganho Como que é Que funciona o canal Tipo, questão de uploads Inscritos Visualizações Visualizações diárias Mensal Semanal E entre outras coisas também, tá galera? Então é um site aberto ao público Ao todo mundo, né? E todo mundo tem acesso, né? Inclusive, vários influenciadores Youtubers Sempre utilizam essa plataforma Pra utilizar aí Pra ver como que tá o crescimento do canal Inclusive, eu também utilizo pro meu canal Pra mim ver como que tá o andamento aí Está crescendo Onde tá caindo Em questão do gráfico Que é onde eu também mais olho, né? Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Em detalhes aqui no vídeo, tá? Então, como vocês podem ver Já tá aberto aqui Planeta das Gêmeas Uploads Que são o total de vídeos Que foram enviados no canal Até o dia de hoje 630 vídeos Total de inscritos 13.600.000 inscritos Total de visualizações 3.575.017.717 visualizações Canal BR Categoria como entretenimento Foi criado dia 21 de novembro de 2015, tá? Então já pode ver aí Que tem o que? Vai fazer aí 5 anos Que já tá criado aí O canal no YouTube, tá? Categoria do canal Tá classificado como A menos Aqui um verde Aqui no site do Social Blade, tá? Na parte de baixo aqui É a estimativa de ganho, né? Estimativa de ganho De quanto de inscritos Visualizações E de ganhos monetários, né? Ganho no caso em dólar Então no caso aqui do lado esquerdo Apresenta a quantidade aí De inscritos diário Aqui o total de inscritos Na parte central Apresenta a quantidade De visualizações diária Total de visualizações E a estimativa de ganho, né? Entre mínimo e máximo Na parte de baixo Vocês podem ver Que é feita uma estimativa Uma média, né? No caso Uma média aí No caso diária Semanal e mensal Na diária Apresenta aí 3.330 inscritos novos Por dia, né? Em média Tendo uma média De visualização diária De 1.769.385 visualizações Tendo um ganho De 442 dólares Até 7.100 dólares Por dia Semanalmente Tá ganhando aí 23.300 inscritos novos Por semana Fazendo uma média De visualização De 12.385.695 visualizações Semanais Tendo um ganho aí Tendo um ganho aí De 3.100 dólares Até 49.500 dólares Por semana Nos últimos 30 dias Eu vou explicar pra vocês Daqui a pouquinho Na parte superior Aqui do site Do Social Blade Tá? Na parte de baixo Vocês podem ver aqui Que apresenta Um gráfico, né? Na verdade São dois gráficos Que apresenta aí O primeiro gráfico A quantidade de visualizações Todos os meses Segundo gráfico Apresenta a quantidade De inscritos Todos os meses Também No caso Ele apresenta Desde novembro De 2017 Ambos os gráficos E vai até Agosto de 2020 Ambos os gráficos Também Por exemplo Aqui, galera No primeiro gráfico Que apresenta A quantidade De visualizações O maior alto índice Que apresenta aqui Você olhando assim E arrastando aqui O mouse Pode ver Que onde eu tô apontando Aqui é onde tá Essa bolinha apontada Aqui que no caso É um mês É um período Então no caso Do mês de janeiro Foi o melhor alto índice Com 147 milhões De visualização No mês de janeiro De 2018 Já no gráfico De inscritos Foi o mês De janeiro De 2018 Também Com 654 mil Inscritos novos Apenas no mês De janeiro De 2018 Gráficos são muito bacanas Porque você bate o olho E já consegue identificar Onde teve crescimento Onde teve queda Onde tá tipo Mantendo uma continuidade No caso De inscritos E de visualizações Então é muito bacana O site do Social Blade Por questão disso também Vamos voltar na parte superior Aqui do site Pra gente ver Dos últimos 30 dias Nos últimos 30 dias O canal da Planeta das Gêmeas Tá ganhando 100 mil inscritos novos Nos últimos 30 dias Manteve aí Em relação ao mês anterior Não teve nem aumento E nem queda Em questão de ganho de inscritos Dá pra ver aqui Que tá 0% Aqui tem um gráfico Mais reduzido Pra acompanhar Num período de tempo Mais curto Do lado direito Aqui apresenta A quantidade de visualizações Nos últimos 30 dias Então no caso Fez aí 53 milhões 82 mil views No caso Nos últimos 30 dias Teve um ganho De 11.4% Em relação ao mês anterior E aqui a mesma coisa Do lado esquerdo Eu tenho um gráfico Mais reduzido Pra acompanhar Gráfico muito bacana Muito fácil Muito prático Pra você já acompanhar Assim que já vê As informações Logo dos últimos 30 dias Na parte central Vocês conseguem ver aqui Que apresenta estimativas De ganho Então no caso Mensalmente Tá ganhando aí Planeta das Gêmeas No YouTube 13.300 dólares Por mês No mínimo Até 212.300 dólares No máximo Por mês Lembrando que Os ganhos dos youtubers Sempre se aproximam Com o menor valor Como eu já venho falando Em outros vídeos Pra vocês Então no caso O que a gente vai utilizar Pra calcular Vai ser os 13.300 dólares Por mês Tá Lembrando que O ganho do CPM É que no YouTube Não é tão alto Por isso que os youtubers Sempre recebem E se aproximam Com o menor valor Tá Caso fosse um dos melhores CPMs Iria se aproximar Com o menor valor Mas como Se aproxima Com o menor valor É o que a gente vai utilizar Tá Agora anualmente Vai estar ganhando 159.200 dólares Por ano Se estiver ganhando 13.300 dólares Por mês Tá Já agora Se estiver ganhando O melhor resultado Que no caso É 2.500.000 dólares Por ano Vai ter Vai ter que estar ganhando Aí 212.300 dólares Por mês Agora a gente já vai Deixar aqui Já deixei aberto Aqui no World Como vocês podem ver Planeta das Gêmeas 2020 1 dólar Hoje Primeira coisa Que a gente precisa saber Quanto que está valendo 1 dólar Hoje Já deixei aberto Aqui no Google Vou dar F5 para atualizar 1 dólar americano É igual a 5,64 reais Do real brasileiro Então vamos colocar Já no World Aqui que 1 dólar É igual a 5,64 Do real brasileiro O ganho mensal Em dólar Como eu falei Para vocês A gente vai utilizar O menor valor Que no caso É os 13.300 dólares Tá Como eu falei Para vocês É o menor valor Que se aproxima Pode ter Sempre Tem um pouco Variação Para mais Mas é pouca diferença Entre o mínimo E o máximo O que se aproxima Mais sempre É o menor valor O ganho mensal Em reais A gente vai colocar 13.300 dólares Multiplicados Por 5,64 reais Que é para cada dólar Então no caso Planeta das Gêmeas Está ganhando No Youtube Por mês 75.000 reais E 12 75.012 reais O ganho anual A gente vai ter que Colocar na calculadora Aqui Multiplicar por 12 Por que por 12 Porque são 12 meses O período de um ano Desde janeiro Fevereiro Até Chega lá em dezembro São 12 meses Então a gente vai colocar 75.012 Multiplicados Por 12 Multiplicar por 12 meses Então no caso aí Planeta das Gêmeas Está ganhando Por ano Em média 900.144 reais A gente pegou aí Só recluando aqui Com vocês O dólar A gente pegou No Google Que o dólar Está 5.64 reais O ganho mensal Em dólar A gente pegou Os 13.300 dólares E com isso A gente multiplicou Já pelo valor Do dólar Para descobrir Quanto que é em reais Que no caso aí Deu 75.012 reais E agora O ganho anual A gente multiplicou 75.012 reais Por 12 Que deu 900.144 reais Por ano Em média Mas então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já vai deixando Seu dedo no like Também já se inscreve No canal Ativa o sininho De notificação Para você não perder Mais nenhum vídeo Sempre estou postando O vídeo agora Esses dias Todos os dias Para ver se eu consigo Chegar até final do ano Com todos os pedidos Feitos E ano que vem Vai ter novidade Para o canal Não sei se eu vou Continuar com o quadro Vamos ver aí Se vai dar view Se a galera vai estar gostando Ou não Mas eu tenho Novos planos Para o canal No caso Já não esqueça De comentar aí embaixo Qual é o próximo youtuber Porque eu estou fazendo De acordo com os mais pedidos E eu estou fazendo Até final do ano Até lá por janeiro Fevereiro Eu vou estar fazendo Do quadro Das pessoas Das pessoas que estão pedindo Até fechar E daí ano que vem Eu vou fazer o quadro Atualizado Se caso estiver dando visualização E se a galera estiver gostando E pedindo também E também me segue lá no Instagram Deixa aparecendo meu Instagram Aqui na tela Canderlana GustavoYT Segue lá Que é muito importante Para você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo E não perder nada Tá galera Então é isso Falou Até a próxima Tchau